Correu hoje na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, o primeiro leilão de rodovias deste terceiro mandato do presidente Lula. Foram sete trechos leiloados, incluindo rodovias federais e do estado do Paraná, que somam quase 500 quilômetros. E os investimentos nos 30 anos de concessão desta malha rodoviária chegam a 13 bilhões de reais. Confira os detalhes na reportagem de Sara Kines. O consórcio vencedor do lote 1 das rodovias integradas do Paraná é a Brasil Holding 21, que apresentou a menor tarifa com desconto de 18,25%. O ministro dos transportes, Renan Filho, destacou o caráter sustentável e transformador do projeto. A gente acredita que nós vamos viver um momento de mais concorrência, de força nos investimentos, de desconto para as pessoas. Isso vai significar emprego, melhor logística, competitividade, desenvolvimento da nossa economia, que é o que o Brasil precisa, e fazer isso com agilidade. O lote leiloado nesta sexta-feira abrange 473 quilômetros de extensão de rodovias estaduais e federais e tem um investimento previsto de 13 bilhões de reais em obras e serviços operacionais. Parte do valor será destinada para a melhoria e expansão da capacidade das rodovias. No novo contrato, o pedágio, que antes custava R$ 19,00, cai para R$ 8,80. O valor será diferente para a pista simples e duplicada e a concessionária só poderá cobrar o valor mais alto depois de realizar as obras de ampliação que foram contratadas. De todas as concessões do Brasil, a tarifa mais cara do Brasil nas rodovias era do Paraná. Então era um assunto que por 24 anos atormentou os paranaenses, porque não era justo. Se cobrar, por exemplo, R$ 26,00 numa pista simples. E isso aconteceu no Paraná. Este primeiro leilão faz parte do projeto de estruturação de concessões rodoviárias do país, que engloba mais de 3 mil quilômetros de extensão total e um volume de investimentos que deve chegar a R$ 82,3 bilhões. Essa expectativa que é nossa, ela é também do mercado, ela é de todos aqueles que conhecem esse mercado de concessão. E nós fizemos uma revisão ampla da experiência internacional, comparativamente, para que a gente tivesse um modelo que pudesse levar adiante. A gente mostra com o leilão de hoje que a gente terá tarifa menor e com muita chance de executar, dentro do cronograma pactuado aqui, todas as obras que estão elencadas por lá e são muitas.